E aí, família, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? HP aqui falando pra mais um vídeo. Bom, família, então se você não é inscrito, você vai se inscrever no canal agora, vai deixar o seu likeão, ativar o sininho, beleza? E deixa o comentário top aqui embaixo, fechou, família? Bom, então toma aqui pra mais um bug, vamos lá, né? Pegamos o topíssimo lateral, Irving, muito top, eu tenho ele já, mas não pegando ele de novo, fechou, família? Lembrando, gastei total 400 moedas pra pegar o Irving, então vou soltar aqui pra vocês, e lembrando, como eu sempre falo, bug não é 100%, só que ajuda muito, muita gente tira mesmo, beleza, família? Então ajuda muito, então a gente sempre tá fortalecendo aqui, beleza? E é aquele mesmo esquema, tentou duas vezes, não deu certo, para, depois tenta de novo, fechou? Beleza, vamos lá então, bug aqui, rapidão pra vocês, sem muita enrolação, vou soltar aqui, ver se vai abrir aqui. Caso tiver dúvida, aqui na descrição também tem o passo a passo, beleza? Sempre eu coloco aqui pra galera, que a galera curte. Então vamos aqui, vamos voltar. Tá, então entrando aqui na box, vamos lá, vai abrir três vezes Irving, é Irving não, Gives, né? Uma vez, duas vezes Gives, três vezes Gives, 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 aí depois você vai lá no Rastford, abre uma vez Rastford, duas vezes Rastford, e depois já vai ali abrir uma vez Irving, duas vezes Irving, aí você já vai lá e em seguidão já vai lá clicar em contratar, beleza, família? Não clica em ver mais, já clica direto em contratar. Clicou em contratar, aí veio o brabo aí. Será que tá rapidinho pra atualizar o software? Beleza, família, tá aí mais um bug insano aqui, brabíssimo, um dos melhores laterais que tem. Muito top, cara, é bom, ele sobe e volta pra marcar, muito bom mesmo, ele curte demais, ele. Brabíssimo. Irving, tá aí família, beleza? Mais esse bug então, então segue os passos aí, beleza? Deixa o comentário top aqui, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o likeão, ativa o sininho, beleza? E lembrando que nós temos o bug aqui também do Ronaldinho Gaúcho, beleza? Galera, que não vem ainda, vou deixar aqui no card, valeu? Tamo junto então, até o próximo vídeo e fui!